1,2,2,3. . . . . . . Vai guardar. Ah, ele está aqui em baixo. É que o Giggle morre aí no dive. Flash e o... Você é matar ele? Sei lá. Flash e o Lef. Você é matar ele? Eu estou indo lá, mas acho que ele vai tomar easy kill. Toma. Eles estão controlando todos o Bateside, vão pegar o Jake. A gente vai virar? Sim, sim. Cara, a gente não matou ele. Ó, eu tenho ulti, eu tenho ulti nele. Tá, voltou. Tem que ver no Giggle ali. Boa, boa. Sou o Lef. Estarta? Sou o Lef tem DP? Já me ouve agora. O que? Eu não tenho ulti. Pode voltar, pode voltar. Ah, o Dana está aqui. Relaxa, não passa ali não, mano. Não passa ali, não passa ali. 2D. Ó. Marquei a Leona, ela não entra. Olha isso aqui. Eu não tenho Q nela. Só volta, só volta. Ele sim deve estar no meu Bateside. Só pra mim, gente. Queria da B, tá? Estou descendo. Vamos pro meu Bateside aí. Ele está aqui. Tipo, ó Leona, ó Leona, ó Leona. Ah, não dá. Não pegou. Ah, ele me precisou na push, né? Quero abusar. Ah, isso é um level na Oluf. Quer, 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 quer. Eu tenho flash, pô. Só da Oluf pra mim. A Oluf em cima. A Oluf em cima. Baixe nele? Ó. Eu tirei. A Oluf. A Oluf. A Oluf. A Oluf. A Oluf. Tem um cooldown, hein? Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow. Joga slow, joga slow. Leva mid, não? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Já vem slow o nosso, não. Esse bar é nosso. Tem pra trás, tem pra trás. Tem pra trás. Oi, tá? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir só. Ó, se liga, vem cá. Tá indo, tá indo, fighta, fighta, fighta. Ó, o EZ, marquei o EZ. Tô chegando, cara. Tô chegando, cara. O que é que tá? Acho que todo mundo. EZ, EZ, EZ. Cê ganhou esse slow? Foi uma boa ideia. Eu tô no meio do dia, né? Vamos. Baixe da Leona. É só eu ir slow, tinha tudo. Matou vocês, não? Sim. Matou ali? Tá. Tem que jogar pro Drake, que a gente não vai tomar barão, tá ligado? Mas não era pra ir assim, não. Eu ia tomar. Tá, mano. Só, mano. Só vai slow, véi. O robô com o buff do barão já tava chato sem. Agora já tá mais ainda. Ele vai batendo na torre do inibe. Alô, Red. A base tá chamando. O Lucid também. O engage foi feito. Vai no meio de todo mundo. O Lucid. Vai tentando bater onda de shock colocada. Um abate por um abate. Eles não querem deixar a Red voltar. Porque o robô tá lá em cima. Homem lá na parte de baixo do mapa levando o inibe. Já vai pegar um double kill também o T-Nose. Entra aí nas duas sides. O cara vai vir, ó. Eles vão levar essa coisa assim. Vai. Leva. O cara tá só... Ht2 ali, o inibe já caiu. Só vindo igual... Eu sou T-Pan na T3. Continua aí, continua aí. Continua aí, continua aí. Vocês tem que build a Void, viu? Tem que build agora. Agora o Taro não bate, véi. Pode ir mesmo. Pera aí. Choke. Isso aqui é choke, tá? Tô indo. Ó, vira no TP, vira no TP? É um Olaf. Lembra disso. Tá ligado, tá ligado. Tô chegando. Tá, só vai pra baixo, só vai pra baixo. Sai vagabundo, sai! Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Eu não faço mais nada, não tenho cuidado. Ó, eu vou na Oriana aqui, mano. Levantei ela? O cara, eu tô aladando, porra. Que ela? Alguém me dá pé ou sai? Eu não tenho mana, tá? Nossa. Vai vazando, vai vazando. Tá, tem que defender top, lá. Tem que defender top. Tem que defender top. Vai ter battle, mano. É, o Ocean dos caras não tá ajudando não também, relaxa. Ó, a Leona tá aqui. A gente anda o saco com o Olaf. Cuidado aí, vai morrer. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô morto. Tô morto. Tô cheio aí. Tô morto. Me pegou, que dificil. Vamos matar ele, pô. Sai, eles estão todos aí. Eles saíram no Baron. Flash do Olaf. Pra trás, pra trás. Deu merda. Tô morto, mano. Acho que é GG. Eles vão dar GG top, eu acho. Tenta fugir aí, Agis, pra base. Vou dizer a do Qzinho. Boa vagabona. Vou dizer a do Q da... Não, só não morre, mano. Só não morre, só não morre. Vou dizer Agis mais um Q. Flash do Lee sim, Agis morreu. Não deu, Agis não foi hoje. GG. Eu tô subindo também. Vai dar B? Não. Eu vou pegar aquilo ali. Ó, TP. Eu tenho TP. Ó, TP. Ela morre, ela morre. Consegue vazar? Eu subo, eu subo. Tem que flechar. Esperava o Jojo e o Flash. Tá. A gente ganha, tá? Tô chegando. Tem o E ainda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Boa. Boa. Tá de boa, essa volta. Deixa ele assim, deixa ele assim. Tá, eu ia pegar a cara, tá. Tô indo pro mid. Olha a chegada em cima do Crash El. Tem teleporte por aqui. O Avenger se posiciona pra dar muito dano. O Crash El dança. Mas é eliminado. O resto da Borax vem pra cobrar. O Avenger já foi abatido. O Jojo é perseguido. Uma bomba vai por ali. O FNB cola pra pegar o abate. Contra no meio. Vai saindo mais briga. Tá todo mundo por aqui. Iiii. Pela madrugada, o osso. Ficou vendido. Os tiros vieram lá de trás, mas nunca chegaram. O time da Borax que vem pra pegar. Todo mundo da galera da Red. O Kitoa tenta sair. Muita bomba em cima dele. Ele sai. Eu tinha que dar full a volta, mano. Pra ir pro mid de novo. Achei. Contestava pelo mid. Cara, toda vez que tiver essas... De boa, tá de boa. Parei o meio do cara, ó. Não, não parei só. Eu não preciso ir por alto reto não, man. A gente pode, tipo... Tá suave ainda. Se a gente pegar isso, a gente... Não, não, não. Eles não tem zone. Gente, só vão, na real, velho. Ó, tá engajando o bot. O Gigo. Nossa, é o Gigo desviou. Ai, mano, não. Ai, ai, ai. Eu acho que eu ainda. Cuidado aí. Tá de boa. Eles gastaram cooldown. Tá de boa, tá de boa. Eu tô aqui, pô. Eu tô aqui. A gente pode lutar aqui, tá? A Kali tem nada. Eu não vou tá, tá? Nessa fight. Flash da Leona. Eu tô chegando, cara. Ó a Leona. A Leona morre. A Leona morre. Eu não tenho cooldown. Ai. Morri no cometo dos Ziggs, velho. Puta que pariu. Eu não mato ela. Foi flash a Kali. Ah, não. Foi flash a Kali. Achei que os dois iam morrer, velho. Flash ainda pra eu tentar te ajudar. Ai. Nossa. Que close. Merda. Bora, 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 bora. Ah, vai sair correndo. Eu pego ela aqui ainda. Se tu pegar. Ela tá sem flash, mano. Mato ela. Pegou? Aralto top deles. Tá, eu vou dar B agora. Tá bom. Ah, isso nem ele, isso nem ele. Tô chegando, tô chegando. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tenho Uji nesses Ziggs aí, man. Tá suave, tá suave. Tá dando nele aqui. Se vai guardar o T-P. De olho por aí. A bomba. Pegou. Iniciação do time da Vorax. É pra cima do Jojo. O Titã se posiciona muito bem. Lá vem os tirambaços. Um, dois, três, quatro. Pega por ali. O Matsukaze não é eliminado. Yump faz a contenção. Bota um bom pilar. Flash do Matsukaze. Deixou Yump pra trás. Ele usa também um bom flash. Tá bom, tá bom. Vambara, vambara. Vambara, vambara. Mato. Muito bom você matar, Guil. Você não pode morrer, você não pode morrer, Guil. Morreu, morreu, morreu. Eu não tenho smite, mano. É frio ainda? Acho que sim, mano. Só que a Kali vai ter pá. Tipo, a Kali vai ter pá, mano. Ah, a Irelha gastou tudo, não matou. A Irelha gastou tudo, não me matou. Quebra essa porra aqui, velho, pra ele não ter pá. Não tô vendo, não tô vendo. Anyway. Para ela, para ela, Jojo. Para ela. Ela tá muito longe. Ah, ela lutou, tá? Ela lutou. Se ela vier. Ela tem ult ainda, tá? Eu não morro, eu tenho um segundo R. Utena vem, G. E tem ela. Mata ela, mata ela. Zunei ela, Zunei ela, Zunei ela. Boa, boa, boa. Só sai, só sai, só sai. Ó, eles vão entrar agora, eles vão entrar agora. Eles vão entrar agora, que eles estão vendo a gente. A Irelha deu. Ó, a Kali ultou, a Kali ultou. Deu RE. Ajuda o Titã. Que isso, ela foi... Caraca. Eu tenho ult em você, Aes. Eu tenho ult em você, eu tenho ult em você. Ó. Tem cara aqui. A Kali low, a Kali low, guys. A Kali, a Kali, a Kali, a Kali, a Kali, a Kali, a Kali. Mata ela. É Barão depois daqui, tá? Joga e zoa, joga e zoa, joga e zoa, joga e zoa. Mata. Zunei ela, Zunei ela. Tem Kudal em dois, um segundo. Tem que matar ela, senão ela vai matar. Mata ela. Nice, guys. Bora, 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 bora. Puxa top full, que a gente vai jogar mid bot pra slow, tá? Ah, eles vão tentar por aqui. Dá pra Irelha, não? Dá pra Irelha, não? Dá pra Irelha, não? Ó. Altando. Tem taunt nele, mata ele? Tá morto, tá morto. Tá morto, vem pra trás agora, vem pra trás agora, vem pra trás. Eu tenho top off, guys, vai pra trás, vai pra trás. Olha Irelha atrás. Irelha, Irelha, Irelha. Flexou, flexou, dei CC nela. Eu tô morto, tá? Olha a Kali, a Irelha, mata a Irelha, mata a Irelha. A Kali, a Kali, a Kali. Eu botei taunt, eu botei taunt. Eu tô ótimo, né? Tá bom, Gip, tá bom. Dei stun, de stun, de stun, de stun, de stun. Eu tenho taunt nela, eu tenho taunt nela. Oh, slow, slow, que a gente tem slow, slow. Sai, 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 Gigo, não morre, não morre. É slow, 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 slow. Não é GG, não é GG, só Leona ta morto. Trandon ta... Não, mano. É só, eu acho bem. É só e Davinib, Gigo. Presta atenção, Gigo, você vai ficar pela wave do mid, buffando. Mid e top, mid e top. Eles... Guys, guys, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa. Joga slow, Gigo, volta, volta, Gigo. Eu tenho já, eu tenho já, eu tenho já. Matei, 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 matei. Vai, cara, GG, GG. Nice, guys, vamo no mid, moleque. Nossa senhora. Nice, moleque. Vai, filha da... Cê é louco, Bian. Flash essa porra, Juju. Caralho, a gente é muito... Mano, wave do mid. Era pra tá na wave do mid. Era pra tá na wave do mid. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nice, fo... Outro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri